Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita. Paz, eu sou o Pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Ricardo, lá de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, onde ele me enviou aqui, juntamente com alguns outros irmãos, um vídeo muito curioso que rodou na página Crente Aranha lá no Instagram e tem um apóstolo, pai-póstolo, não sei, que disse sobre a maldição de trabalhar na UB. Ele chegou a dizer a cultura da desonra. Você deve ter visto esse videozinho aqui, desse camarada aqui. Você viu? É, ele está falando da cultura da desonra, dos ministros de Deus que precisam trabalhar. Irmão, desde quando Adão e Eva erraram, Deus impôs para o homem o trabalho, do suor do seu trabalho. Ele vai comer. Não existe desonra nenhuma em um obreiro, em um pastor, em um líder, que trabalhe. Pelo contrário, ele tem que pagar as suas contas. Ele tem que honrar a sua mulher, pagar o colégio dos seus filhos, andar com a sua vida em dia, de forma digna, a ponto de que ninguém possa acusá-lo. Agora, tem os camaradas que eles acreditam que trabalhar é igual aquele camarada lá que está no no congresso, lá no evento, na reunião, no encontro da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, que disse que trabalhar é maldição, está na Bíblia. E o camarada lá se declarou vagabundo. Ele quer vadio, porque ele gosta de vadiar, ele não gosta de trabalhar. Então, muito parecido com eles é esses camaradas aí que exploram a fé alheia, enriquecem, vivem bem, e aí, com a desculpa de que não, se o ministro de Deus tivesse tempo para ler a Bíblia, por que esses caras são tão fracos nos seus sermões? São tão fracos que aí eu pergunto para ele. Um dos crivos para ser apóstolo, trabalhando no campo das ideias, era ter visto a Cristo. Você é um apóstolo de Jesus da Igreja Moderna? Você é um apóstolo no molde daquilo que Paulo disse lá, os Efésios? Ou você é um apóstolo que se quis se declarar apóstolo? Porque eu gostaria de saber aqui, quero tirar essa dúvida com você. quem é que habilita os apóstolos hoje? Quem é que consagra, ordena, separa essa turma? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Eu gosto da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, está escrito, ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 11. Se nós vos semeássemos as coisas espirituais, será muito de que vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quem está dando conselho para a Igreja de Corinto é Paulo. Paulo, como um bom judeu, missionário, pregoeiro, fundador de igreja e apóstolo legítimo, e mesmo sofrendo grande contradição contra os membros da Igreja de Corinto, ele manda uma carta para lá e eles somem com essa carta. assim como ele manda para a Igreja de Laodiceia, essa carta sumiu e nem entrou na Bíblia, ok? Mas ela é falada lá em Colossenses, porque assim como deveriam ler em Colossos, a carta, e mandarem ela para a Laodiceia, e a de Laodiceia vir para Colossos, a carta de Laodiceia sumiu, escrita por Paulo. Agora, o que mais me constrange é que, lógico, nem toda a Igreja pode fazer isso pelo seu pastor. Dar a honra de fazê-lo trabalhar só para a Igreja. Literalmente tomar conta do rebanho. E mesmo porque o pastor, um pastor só não faz nada sozinho. Ele precisa ter a junta de visitas, ele precisa ter uma junta disciplinar, ele precisa de uma comissão de ética, e tudo mais. Conselho fiscal, se puder, tudo ali para poder fazer o bom andamento do rebanho do Senhor. Mas vamos lá. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 17 e 18, escrita está, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Pastosão, assim como você é digno do seu salário, vou fazer um protesto aqui hoje, porque a turma adora reclamar de itinerante e de pregador, mas o itinerante está aí na sua igreja fazer o trabalho que é seu, de alimentar as ovelhas que o Senhor te deu como responsabilidade. Aí o outro está lá reivindicando que o camarada que trabalha é um homem desonrado. Espera aí. Oi, irmão. Eu sou um homem desonrado porque trabalho não. Quem dera, todos os irmãos pudessem trabalhar. mas para quem Deus chamou para o ministério, de fato, literalmente, para viver daquilo, também tem que ter consciência de que também não pode abusar da autoridade que Deus lhe deu, fazendo os irmãos sofrerem. Porque se você não der o dízimo, você vai morrer. Você está amaldiçoado. Se você me perguntar qualquer coisa na palavra que eu pregar, você é um rebelde. Bom, o membro tem direito de perguntar. E se ele não quiser dar dízimo, o problema é dele. Sabe por quê? Porque o dízimo nunca foi obrigatório. É uma expressão de amor do coração do homem para com Deus. E aí você fica nessa de colocar o terror, botar o medo, e depois quer. Não. Por quê? Não, irmão. Se você pode trabalhar e se você tem disposição para trabalhar e se você acha digno manter a sua família, pelo menos tenha consciência de que se você tirou uma mulher da casa do seu pai, você deve honrá-la. Se você tem filho, bom, chorou, ele quer o leite. Borrou a calça, tem que trocar a fralda. A fralda está cara, irmão. Aí você acha que porque você é o pastor, é o apóstolo, é o pai apóstolo, é o querubim, um ungido da igreja, aí todo mundo tem que dar as coisas para você, mas você não pode trabalhar não, bonito. Pelo amor de Deus. O que você acha disso tudo aí, irmão? Vamos para mais um bom bate-papo? Compartilhe esse vídeo com alguém. Gente, você não está inscrito no canal ainda não? É só clicar e inscrever, deixar o seu joinha, manda a sua pergunta e daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave pix aparecendo aí para você que é doarparafb arroba gmail.com Eu vou repetir, doarparafb arroba gmail.com Essa é a nossa chave pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha não pergunta e fica sem resposta.